É um ótimo curso, cara, mas como tudo na vida assim, às vezes a gente acha difícil aqui, mas são coisas assim, se você não pegar pra fazer depois, tudo se torna complicado, mas assim, acredito em algum caminho, uma porta que você abre, um caminho que você ensina a seguir. Agora, dali pra frente, daqui pra frente no caso, depende disso, né? Hoje, se eu pegar tudo que eu aprendi aqui e ficar um ano sem mexer, quando eu botar isso aqui, vai se tornar complicado novamente. Dois, três projetinhos que eu fazia, com o que você passa, porque eu consigo, a partir desse que eu consigo fazer qualquer projeto, qualquer software, qualquer sistema, porque eu ligo com um banco de dados, faço consulta, então, a partir daqui eu consigo fazer qualquer coisa. Então, a partir do momento que você começa a praticar o que eu aprendi aqui, se torna melhor. Mais um curso desse médico. Que bom, muito obrigado, eu sou muito obrigado. E aí